Partiu a foto Minha vez agora, minha vez Ai Deus, solta Gustavo 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 Chega, chega que o seu irmão está cansado É a Graziella, nego Graziella Graziella Tavinho, vem cavalinho Tavinho, vem cavalinho Pode parar que essas brincadeiras é Isadora, vão se machucar Mãe, eu não me machuquei no cavalinho Não Ai meu Deus, eu falei Sai fora, pode parar Isadora, pega o controle da televisão para Mademoiselle, por favor Obrigada, garota Mulho 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 A aventura vai começar No mundo DJ que ser o amigo, fim Diversão é assim Hora de aventura Como você chama? Isabela Isabela do quê? I Quantos anos você tem? Três. Não. Três. Não, você tem quatro anos. O dia que você nasceu? Cinco, vinte e dois. Acertou! Bate aqui! É isso aí, Lelega. E o C? O que? Graziella? Graziella, vamos que você chama. Sai, Gustavo. Não, 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 não. O Bolsonaro? O Bolsonaro? Chega, Zagora, chega, 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 chega